No sertão Catinga, Greste, Cariri, Brabo, Cerrado No ano que é bem molhado, a riqueza pra o Nordeste Onde Deus o Pai Celeste derrama a chuva no chão Acabando a sequidão, fazendo poças de lama Água, capim, palma e rama são riqueza do sertão Se vê os rios correntes, as cachoeiras zoando Os peixes na água passando, em rios e afluentes Os bichos brutos contentes, pulando no grutilhão É Deus estendendo a mão aos seres que Ele ama Água, capim, palma e rama são riqueza do sertão Na paz em do gado muge, com o trovão estrondando O relâmpago clareando, às vezes o purisco surge O gado vai ruge, ruge, correndo na direção No curral do casarão, escramuça, bezerrama Água, capim, palma e rama são riqueza do sertão Quando o ano é bom de inverno, encha açudes e barreiros Criadores e fazendeiros, agradece ao Pai Eterno O vaqueiro, o vestido terno que ele chama de bão Junto o gado do patrão, feliz de nada reclama Água, capim, palma e rama são riqueza do sertão Quando começa a chover, os pássaros lá na floresta Cantando faz uma festa com alegria e prazer Canto nambos a belê, o concris e o cancão Canta lindo o azulão, suas notas ninguém soma Água, capim, palma e rama são riqueza do sertão Com água não tem pobreza, não tem fome nem miséria Pois isto são coisas sérias, digo com toda certeza Só a santa natureza traz chuva pra o nosso chão Deus o Pai da criação, a seus pecadores ama Água, capim, palma e rama são riqueza do sertão É pura, capim, sea Pai da criação, a seus pecadores ama